Legendas por TIAGO ANDERSON Está qualquer coisa aqui a luz Está mesmo muito fixe Eu me sacudo depois A luz Olha, olha, olha Ainda não é isto. Três objetos. Três objetos. Precisamos de melhorar a bolsa. Ok. Para ter mais espaço, calhar. Vou voltar a avançar por aqui. Estamos quase perto dos rapinantes. Podemos já conseguir ver alguns deles. Ok. Ok, temos aqui... Ok, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Não consigo apanhar nada do que eu quero 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 O que é isso? Não consigo apanhar nada do que eu quero Não consigo apanhar nada do que eu quero Já foi aplicar armas O que é isso? Eu acho que não deve haver aqui mais É então seguir até ali Nós precisamos de um olho Nós precisamos de um olho de violopante Eu não sei como é que nós vemos Não? Ah está lá em cima Missões, principal Personal Recados Ativa Fala com o Carlos Ele também poderá ter outros objetos Ele também poderá ter outros objetos Ele também poderá ter outros objetos Ou ter um armadilhador Os gajos 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 Eu ouvi o macaco. Eu ouvi o macaco. Por este lado. Mais uma cena para apanhar. E aí, eu vou pular. Você pode vir aqui. Você pode vir aqui. Se você quiser ir aqui. Você pode vir aqui. Não é? Eu vou vir aqui. Vamos ver se conseguimos ir para aquela plataforma. Não isto é muito longe. É muito longe por ir por aqui. Tem aqui umas escadas meu. Pois. Não há nada aqui ainda. Não há nada aqui. 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 Por aqui. Um pouco de vida. Falei, falei, falei Manta? Acho que sim Vamos lá. Dá-me um olho, dá-me um olhinho. Foi o lento relapante. Finalmente pá. É que caraças. Estava complicado achar esta cena meu. Tu estás por aí! Não quero saber, eu tenho que ir para o meu objetivo. Bram, consegues ouvir-me? Temos que fazer um upgrade à bala. Aqui já não transporta muita coisa. Vamos lá. O que é isso? Ok. Estão a afastar-se. Vamos então terminar esta missão. Para terminar este episódio vamos encontrar um mercador para comprarmos um armadilhador. Para e é nojenta. Para e é nojento. Tens muito que falar tu. Sou badilhoca. Tens muito que falhar tu. Falhar. Falhar. Foi o gasta a loja. Não cuido. Não cuido. Nej a deseen. Não cuido.